Você gosta do seu trabalho? Se você disse sim, muito bom, parabéns, você é uma pessoa abençoada por gostar da sua profissão. Mas deixa eu contar uma coisa para você que poucas pessoas vão te falar. Por mais que você goste do seu trabalho, a sua dedicação intensa para o seu trabalho será uma das causas de algum problema crônico que você poderá desenvolver, seja na sua saúde física ou mental, e por isso é fundamental investir em fundos imobiliários e outros ativos geradores de renda passiva, como fiagros e ações de empresas que pagam dividendos, para que no futuro você tenha a opção de deixar de trabalhar, e isso será a solução para algum problema crônico que você venha a desenvolver. Se você prestar atenção em você mesmo e em muitas pessoas ao seu redor, você vai constatar que tem muita gente com algum problema crônico. Pode ser diabetes, pode ser pressão alta, pode ser constipação intestinal, pode ser ansiedade, pode ser insônia. São vários problemas que começam com episódios esporádicos e depois acabam se instalando na rotina das pessoas. E só quem tem um problema crônico sabe o desconforto que é, as formas que você tem que encontrar para contornar essas deficiências que vão surgindo na sua rotina. E muitas pessoas que desenvolvem problemas crônicos de saúde física ou mental, elas demoram muito para procurar ajuda, e quando elas procuram ajuda de médicos, terapeutas, eles vão analisar a fonte desse problema, pode ser de origem genética, aí não tem muito o que fazer, mas pode ser excesso de trabalho, pode ser péssimos hábitos alimentares, pode ser sedentarismo, pode ser a má postura no ambiente de trabalho, ou seja, o trabalho está relacionado com as outras causas de problemas crônicos. É no trabalho que muitas pessoas passam a maior parte do seu dia sentada de uma forma errada, usando o mouse do computador de forma errada, ajustando o monitor do computador numa altura errada, por exemplo. Muitas pessoas em função do trabalho precisam acordar muito cedo e se alimentam mal no café da manhã, ou têm que almoçar na rua. Muitas pessoas em função do trabalho não têm tempo para fazer alguma atividade física, uma caminhada diária, não têm tempo para pedalar uma bicicleta, para fazer uma natação, e esses problemas vão se acumulando, a idade chega e a pessoa começa a desenvolver alguns problemas que lhes são crescentes. Se a pessoa não prestar atenção e não tomar decisões para corrigir, sanar esses problemas, eles vão se acumulando a ponto de inviabilizar a carreira da pessoa. E para conviver ou atenuar problemas crônicos de diversas origens, você precisa de soluções recorrentes, ou seja, se você tem algum problema de diabetes ou de pressão alta, muito provavelmente você vai ter que mudar a sua dieta alimentar. Isso você não vai fazer por apenas 3 meses ou 4 meses até os sintomas diminuírem. Você vai ter que fazer isso para sempre, para o resto da vida. Talvez você vai ter que tomar algum remédio diário. Muitas pessoas ficam chateadas com isso, mas quando precisam tomar esse remédio, é para o resto da vida. Para corrigir algum problema de postura, é preciso trocar a cadeira, é preciso trocar o mousepad, é preciso, quem sabe, fazer uma fisioterapia para atenuar dores no pulso, dores na coluna, dores no quadril. E esse procedimento de exercícios terá que ser feito para sempre. A caminhada que você vai fazer para combater problemas físicos e mentais, porque caminhar também ajuda a combater a ansiedade, caminhar também ajuda a combater a insônia, é um hábito que você vai ter que adotar de forma recorrente. E investir em fundos imobiliários, investir em fiagros, investir em ações de empresas que pagam dividendos, também tem que ser feito de forma recorrente e não esporádica. Eu vou insistir nessa tecla. Por quê? Porque você vai ter que adquirir esse hábito para sempre. Muito provavelmente o seu médico ou o seu terapeuta vai pedir para você reduzir a sua dedicação ao trabalho, reduzir as suas horas dedicadas a um trabalho, ou quem sabe vai recomendar que você troque de profissão, porque aquela profissão que você está exercendo está te causando muito estresse. E muito provavelmente você vai dizer que você não pode abrir mão da sua carreira, não nesse momento, porque você tem muitos compromissos com as contas e principalmente com a sua família. Então, por mais que você goste do seu trabalho, invista em ativos que geram renda passiva, para que no futuro você possa diminuir a sua carga de trabalho, e possa sanar ou eventualmente corrigir algum problema crônico causado pelo excesso de trabalho. Ocorre que o investimento em fundos imobiliários e outros ativos que geram renda passiva deve fazer parte da solução de alguns problemas crônicos que você possa ter. Ele não pode ser causador de mais problemas. Investir em renda variável não pode ser fonte de preocupação, não pode ser fonte de ansiedade e não pode ser fonte de insônia. Por isso, na hora de investir, nós temos que deixar a emoção de lado e adotar uma estratégia clara e perene. Isso é fundamental. Para te ajudar nesse sentido, eu escrevi um e-book curto da coleção Leituras Rápidas, que se chama Critérios para a Pré-Seleção de Fundos Imobiliários, onde eu falo um pouco de liquidez, falo da relação de preço e valor patrimonial, falo do dividend yield e de outros fundamentos que você tem que prestar atenção para você definir a sua estratégia de aporte, que inclui a diversificação de ativos, para que você possa ficar tranquilo ao longo do tempo de forma progressiva. Afinal de contas, você tem que investir em renda variável para ficar tranquilo, e não ao contrário, no mais que você goste de seu trabalho, mesmo sabendo que ele provavelmente é a fonte de estresse para você, não é o seu trabalho que define quem é você. Se alguém perguntar quem é você e você responder com a sua profissão, tem alguma coisa errada nessa resposta. Você é uma pessoa que é além da sua profissão. Você precisa ter ciência disso. É por isso que eu defendo que, além de investir em renda variável, as pessoas deveriam se interessar mais por filosofia, porque a filosofia nos ajuda a entender quem nós somos, nos ajuda a viver melhor, e por tabela vamos investir melhor, porque investir é um reflexo de viver bem. Perceba que o que eu estou falando, em vários aspectos, eles confluem para as mesmas medidas de bom senso, que as pessoas têm que ter bons hábitos alimentares, bons hábitos de atividades físicas, bons hábitos de investimentos. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Barone, e a propósito, eu convido você, desde já, a se inscrever no canal do Professor Barone, deixar o seu comentário, deixar o seu like ou o seu dislike, ativar o sininho para receber as notificações de conteúdos relevantes para os investimentos em fundos imobiliários. E se você gostou dessa mensagem, eu peço uma ajuda para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam pelo tema. No mais, um grande abraço e até a próxima!